Música Preparam! É mais uma manhã de canoagem no Rio Lima. Crianças e adultos, natureza e desporto. A combinação ideal para um dia bem passado no Clube Náutico de Ponte Lima. Proporciona a todos uma prática mais ligada ao meio ambiente e à natureza, podemos assim dizer, que é algo que associa o desporto, a prática desportiva, àquilo que são as questões e a educação ambiental. Foi neste Clube Náutico que nasceram dois grandes campeões, Nuno Barros e Fernando Pimenta. É um clube que tenta satisfazer sempre os atletas em todos os aspectos. A Júnior tenta-nos sempre proporcionar as menores condições para o treino. O Clube do Desporto ajuda-nos a preparar-se para a vida, a serem os ganhadores na vida e a tentarem trabalhar para atingirem os objetivos deles. E para já, um dos grandes objetivos é, sem dúvida, o divertimento a bordo de uma canoa, no Clube Náutico de Ponte Lima.